Comprei também o Cuvex novo, mas não é preciso falar muito dele Da Proache, que é ótimo, ótimo, ótimo A não ser por essa molinha que fica bem nos olhos assim, dá uma fricção na gente Mas é ótimo, gostei Meu antigo Cuvex já não tava currando muito, não sei porquê E comprei um duo de sombras de uma marca que eu não conhecia Que eu nunca tinha visto, que é essa Criati Que abriu uma loja nova aqui na minha cidade Uma loja bem grande até de cosméticos, diria que quase um make-a-sac E ela trouxe bastante novidade, bastante marcas que não tinham ainda por aqui E essa Criati é uma delas Eu fui entendida por uma vendedora que era representante dessa marca Ela me mostrou os produtos E eu gostei tanto desse duo que mesmo conhecendo a marca Mesmo nunca tendo ouvido ninguém falar bem dela Resolvi comprar pra arriscar, que é esse duo aqui É um tom de verde meio folha Que tem uns reflexos dourados, muito lindo E eu me apaixonei por esse iluminador Essa sombra iluminadora que é um tom de pele Com muito, muito brilho É linda, linda mesmo, mesmo, mesmo Me apaixonei A iluminadora eu já usei A verde ainda não Mas eu não posso dizer ainda se tem uma boa fixação Porque a iluminadora a gente passa embaixo da sobrancelha Não tem dobrinhas pra acumular Mas quando a pigmentação é ótima Quando eu usar ela, se está direitinho Eu falo pra vocês se é boa ou não Quanto a fixação são essas coisas, tá? Ai, ai, ai Agora estamos chegando na melhor parte Por qual que eu começo? Os dois são perfeitos Vou começar pelo pincel Comprei esse pincel Dessa marca Ariana Porque eu já vi algumas pessoas falando bem também Que é assim, gente Tudo de bom Eu estava até com certo receio de comprar o pincel Dual Fiber Mas Até porque essa marca eu não conhecia Mas enfim Me apaixonei mesmo Ele é super, super macio É um carinho no rosto, gente E assim, está super, super aprovado Porque eu comprei ele ontem E Já lavei Cheguei em casa Já lavei pra ver certinho Se não ia sair cerdas Nem nada E não saiu nenhuma cerdinha Que seja Então Nossa, perfeito Continua super macio Ele é bem denso também Nossa, que delícia de passar Ai, gente Um carinho mesmo Mesmo, mesmo Então super, super aprovado Ai Me apaixonei por ele E Um presentinho que eu ganhei da minha mãe Que eu totalmente amei Que eu estava querendo há algum tempinho Eu já tinha visto essa pessoa falando bem dela Porém Eu não sabia onde comprar Porém que eu não encontrava E a minha mãe comprou pra mim Me deu de presente Que é Essa paletinha Da Catherine Hill Muito, muito linda, gente São 30 cores Entre metálicas Uh Essa luz está ruim, né? Entre metálicas e opacas São, assim, as cores mais perfeitas Que eu já vi na minha vida São cores totalmente usadas Você consegue fazer o look Desde pro dia Pra noite É Perfeita mesmo Olha Fica até difícil escolher alguma Pra eu mostrar Porque todas são lindas Lindas, lindas, né? Mas Eu vou fazer um swatch dessa daqui Que é um tom de cobre Muito lindo Lindo, lindo Com brilhinho, assim Incrível Ai, que difícil Essa marrom também é linda É um tom de Marrom terra Com os brilhinhos Incrível Esse azul clarinho É lindo de ver E Por último Vou fazer esse verde aqui É um verde meio É, ele não vai aparecer quase Porque ele é meio opaco E a luz está ruim Mas ele é um verde Musico Lindo, lindo, lindo São cores Completamente Maravilhosas Olha, gente Que incrível Nossa Super, super amei Tá super aprovado Se vocês encontrarem Comprem Porque vale muito a pena Bom, é isso Já foram os meus comprinhos Esse mês Setembro Como eu disse Eu tenho algumas coisinhas Pra chegar Mas eu vou fazer Outro vídeo ainda E Eu acho que é isso, gente Eu tô planejando Alguns outros vidinhos Pra depois Hoje mesmo Eu não vou gravar mais alguma coisa Porque eu tô com muita saudade De gravar vídeos E Acho que é isso Não se esqueçam de comentar De avaliar De se inscrever no meu canal Tá? Beijinhos pra vocês Tchau Tchau